Bem, notebooks eles abrem de maneira diferente, então por exemplo essa marca especificamente o acesso à memória dela é um acesso mais tranquilo, porque ela já vem com uma porta de acesso exclusiva para a memória, já essa outra marca para você acessar a memória você tem que parafusar todo o body bone do notebook para que assim você consiga acessar a memória do aparelho. No caso nós vamos abrir esse notebook para mostrar para vocês como acessar a placa-mã em memória e os outros periféricos do aparelho. Lembrando que como eu falei anteriormente, esse notebook ele abre de maneira diferente, para você acessar todo o circuito dele, toda a parte do periférico, você tem que parafusar toda a sua carcaça. A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE A CIDADE NOISE Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos partir para a parte de parafusar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.